Isso é verdadeira menino, respeita minha pisarinha, sai do meio que eu tô passando, Jânio Teclas Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão, convida as meninas pra quicar o abertão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão, convida a menina pra quicar Preste atenção menina que eu vou te dizer, preste atenção menina que eu vou te falar Quica 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 bate com o bombom no chão, quica 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 com a mão no paredão Eu disse quica 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 bate com o bombom no chão, quica 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 com a mão no paredão Quica, quica, bate com o bombom no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bombom no chão Quica, 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 com a mão no paredão Doninha do paredão Divulga nós aí no party Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha que eu vou te dizer Preste atenção novinha que eu vou te falar Quica, 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 bate com o bombom no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bombom no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão Ó o soninho do Janinho Ó o ligacinho aí dentro, menino Janinho do paredão gravando tudo ao rio Janinho do paredão gravando tudo ao rio Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê, tchã-tchã-tchã Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê-tchê Ela é rapariga, é rapariga, safada É rapariga, ela é rapariga, é rapariga, é rapariga, é rapariga Isso é Betacremi, Doninho do Paridão Guerrante, tudo ao fim Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã E a rapariga, tchê, 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 tchê Minha mulher respeita e minha irmã sou fã E a rapariga, tchê, tchê, tchê Vá, 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 vá Em nome de Daniel do Paridão, gravando o da Rio Puxam e eu vá, quente Tchau, tchau E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanhando a sedução, e se o da sua é boque pra curtir no paredão E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanhando a sedução, e se o da sua é boque pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, descendo e mexendo no swing e pressão Ela bate o bumbum no paredão, descendo e mexendo no swing e pressão E olha ela, filha de papaizinho verde dança na favela E olha ela, esbanjando a sedução e suma sua época pra curtir no paredão E olha ela, olha ela, filha de papaizinho verde dança na favela E olha ela, esbanjando a sedução e suma sua época pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paridão Descendo e mexendo no suíque é pressão Ela bate o bumbum no paridão Descendo e mexendo no suíque é pressão Estourou, pai! E o passe do Daniel Paridão, gravando tudo ao vivo Galera da Terra, bumbum naquele abraço Estourou! Alô, tui boninha, será que é pro reggae? Ha, ha, ha! Tô olhando o paridão, gravando tudo ao vivo Foi no porró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O rei pegou uma novinha no canto Saiu dançando no salão do miúdinho Uns minutos e eu vi um cochichado Um agarrado e o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer alguém, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro bem, vem! Vem pro bem que tu sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer alguém, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro bem, vem! E vem pro bem que tu sabe que aqui tem Vai, vai! Tandeando o paredão, gravando o avivinho E se ver pra querer macetando Fui numa rota, não bagunçando nada E todo mundo fazendo O vai pegou uma novinha no canto Saiu dançando no salão do miurinho Com os minutos se ouviu um chichado Um agarrado e o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem E vem pro véio que tu sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro véio E vem pro véio que tu sabe o que é que tem Alô, sabe o barroço? E vem pro véio que tu sabe o que é que tem E vem pro véio que tu sabe o que tem Eu disse atenção mulher Eu sei que tu gosta Então vou praticar a minha brincadeira nova Adolita de bumbum Eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu sorrinho Eu vou soltar Atenção mulher Eu sei que tu gosta Então vou praticar a minha brincadeira nova Adolita de bumbum Eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu sorrinho assim Andolita, andolita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Andolita, andolita Andolita, andolita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Andolita, andolita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Andolita, andolita Andolita, andolita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça E o parceiro Daniel do Paredão Gravando tudo ao vivo E o parceiro Rafael E o parceiro Rafael E o parceiro Rafael E eu disse Atenção mulher Eu sei que tu gosta Então vou praticar a minha brincadeira nova Andolita de bumbum Eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu sorrinho Eu vou soltar Atenção mulher Eu sei que tu gosta Então vou praticar a minha brincadeira nova Andolita de bumbum Eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu sorrinho assim Andolita, andolita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Andolita, andolita Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Andolita, andolita Desce, 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 com a manzinha na cabeça Angoleta, angoleta Desce, desce, desce Bebida nova pro barrilho Puxa, Jânio Silva Em nome de Daniel do Baridão E o parceiro Jânio Silva Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status, tá falando o quê? Você quer me pôr? Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou, nós falamos Agora tá pensando que é só dizer bem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem bem Igual ela só uma, igual você tem Sem você quer me ver trair meu bem? Nanani nem bem Igual ela só uma, igual você tem Sem você quer me ver trair meu bem? Nanani nem bem Igual ela só uma, igual você tem Sem você quer me ver trair meu bem? Nanani nem bem Igual ela, só uma, igual você tem cem Tá mandando esse olho e por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu amor em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou, não vim por nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela, só uma, igual você tem cem Cê quer me ver trair meu bem? Nananine vem Igual ela, só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela, só uma, igual você tem cem Isso é verdade, meu menino Espeita minha pisadinha, sai do meio que eu tô passando Bebendo, fique à vontade Aqui é o interior É a de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira Tô chamando a pressão Cê tem forró de verdade A menção do paredão Bebendo, fique à vontade Aqui é o interior É a de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira Tô chamando a pressão Cê tem forró de verdade A menção do paredão A galera do interior É foda Respeito o meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar um mope Pra copiar não tem hora Galera do interior É foda Respeito o meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar um mope Pra copiar não tem hora Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior É a de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chamamos na pressão Se tem forró de verdade, ao mesmo som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior É a de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, nós chamamos na pressão Se tem forró de verdade, ao mesmo som do paredão A galera do interior é foda Respeita o meu povo, que veio da rosa A galera do interior é foda Bora tomar um около pra curtir, não tem hora A galera do interior é foda Respeita o meu povo, que veio da rosa A galera do interior é foda Bora tomar um около pra curtir, não tem hora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dele E foi a noite toda assim Ele grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ele grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porró beijando Alô, alô Isso é Beto Vaqueira, menino Puxa meu vaqueiro que é moral Vai, vai, vai Lava queijada começou e o pare não tocando A menina tudo melhorando Querendo me conquistar O celular já tá na mão E o copo tá na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O toro é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa a mão E alivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo Embora lhe fazer amor Monta logo, vai Monta logo, vai E vai quicando e rebolando No galóco, papai Monta logo, vai E vai quicando e rebolando No galóco, papai Monta logo, vai Monta logo, vai E vai quicando e rebolando No galóco, papai Monta logo, vai Monta logo, vai E vai quicando e rebolando No galóco, papai A vaquejada começou e o paredão tocando A venda tudo me olhando, querendo ouvir o que tá O celular já tá na mão e o copo tá na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher O tour é grande, não importa, a gente puxa na canhota E a lirinha que ganhou, o novinha me escuta Sai logo desse emprestado, monta aqui no meu cavalo e bora ali E monta logo, vai, monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo, vai, monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Ah, o que é que é isso? As novinhas do baile tão entrando em conflito É que aqui na palma, rolando o matito Qual é que tem seu talento? Qual é que sabe mais? O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Ah, o que é que é isso? As novinhas do baile tão entrando em conflito É que aqui na palma, rolando o matito Qual é que tem seu talento? Qual é que sabe mais? O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, escuro, menino Meu parceiro Daniel do Paredão O que caiu na vida? Esturou, pai! Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Se fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Você fica milu, milu, miludinho E eu fico nu, fico nu, barca indo Você fica milu, milu, miludinho E eu fico nu, fico nu, barca indo Se você me der esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Você fica milu, milu, miludinho E eu fico nu, fico nu, barca indo Você fica milu, milu, miludinho E eu fico nu, fico nu, bico nu, barca indo Eu adoro Música Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra!